Olha só esse tamanduá mirim que foi resgatado pelo corpo de bombeiros em Crateuza. O resgate foi realizado no gramado do núcleo da perícia forense do estado do Ceará. Para realizar o resgate, os bombeiros foram se aproximando cautelosamente do bicho, evitando causar estresse ao animal. Durante a captura, os profissionais utilizaram uma pinça e uma jaula na qual o animal foi colocado. Em seguida, o mamífero foi cuidadosamente transportado pelos bombeiros a uma região florestal, onde ele foi devolvido em segurança ao seu habitat natural.